Música Ele nasceu para a música. Carioca do Andaraí, zona norte do Rio, é filho de baiano com mineira. A mãe, Estela Mares, foi cantora de rádio, fez sucesso nos anos 40. O pai, Dorival Caymmi, deixou seu nome gravado para sempre na canção popular brasileira. Os irmãos, Nana e Danilo, também seguiram carreira artística. Ela, cantora, ele, flautista e compositor. Para esse show, Dori traz um quarteto fabuloso. Itamara Cieri, piano e teclado, Jefferson Leskovich, contrabaixo, Jurim Moreira, bateria e Teco Cardoso, nos sopros. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto